Agora sim, oficialmente em Buenos Aires. Ah, que legal! Então, talvez o barulho que a gente estava ouvindo ontem, um desses aqui, ele estava solto, e daí estava talvez isso fazendo barulho. E a gente está escutando um barulho estranho na Saravan, por isso que a gente parou na verdade. Eu falei para o Rafa, eu só vou escovar os dentes e deitar, não quero nem comer. Entramos no Brasil! Não precisamos fazer nada! Nossa, que loucura! Já pensou se a gente entrou ilegal? Gente, descobrimos o que era o tal do barulho que a gente está a viagem inteira atucanado. É a nossa placa solar que está um pouco solta. Eu falei, eu acho que é alguma coisa em cima, porque o barulho ele pegava tanto do lado do Rafa como do meu lado, e aquela coisa batendo, sabe? E era a placa solar, então agora a gente vai dar uma alinhada aí. Vamos botar um parafuso, alguma coisa, para ver se segura. Olha, enquanto o Rafa está fazendo as funções, estou esquentando aqui as nossas últimas medialunas e empanadas, que agora no Brasil não tem mais, né gente? Agora é isso aí, não vamos mais ter isso aqui para comer. Então estou esquentando para a gente comer agora, seguindo a viagem. E o Rafa está fazendo a função aí. Firminho, cara, que susto, porque a Malu começou a falar, não, é aqui do meu lado, não, é do meu lado. A gente ficou nessa viagem toda. Sim, porque parecia que ela é dos dois lados, né? E estava afluxando mais, né? Se a gente pega uma rajada da Patagônia, já era a nossa placa. Sim, Deus do céu. Mas agora está bem firminho. Depois tem que botar um rebite certinho, mas agora até lá vai de boa. Bueno, seguimos agora com mais tranquilidade. Ah, sim, que barulhinho que estava nos atucanando, né? Estava nos atucanando, nem música eu estava colocando, gente, para poder escutar o barulho, para ver se o barulho ia aumentar ou não. E eu botei a mão em cima no rack agora e senti, mas que engraçado, né? Eu conferi as placas, só que eu peguei na parte de trás da placa, não, ela estava firme, só que ela estava solta na frente. Ah, na frente, claro. Agora lá, nossa casinha está tão bonitinha, olhando aqui no vídeo, olha. Nossos primeiros 200 quilômetros rodados aqui no Brasil e paramos no postinho agora para passar uma água, porque faz muito tempo que a gente está com a Saravan em litoral e tal, né? E passar uma água valendo aqui para tirar tudo. A Malu se protegeu ali porque aquele vidro da aula não fecha 100% e entra um pouquinho de água quando vem com muita pressão. Sim. É isso, 10 pilhinhas, só para passar uma água mesmo. Nossa, galera, uma coisa que a gente nunca mais tinha visto. Nossa, tinha um bichinho morto ali, tadinho. Mas é um lugar assim, ó, meio amarelinho. Nossa, fazia tempo que a gente não via aí, hein? Que loucura. O Brasil é bonito também, nossa. Mas é maravilhoso. E se você quiser ler minha mente, Just vá lá, There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, But your problems Are bigger than mine. Gente, Rodamos mais de 500 quilômetros hoje já. Parei aqui agora para abastecer, para a Lully fazer as necessidades. Lully, vem para cá, ó. Lully. Para cá. Vem, vem, vem. Vem para cá. Mamãe já vem. A Malu foi no banheiro ali. E a gente vai rodar um pouco mais. Ainda vamos até Venan Soares, que dá mais 167 quilômetros. Para daí sim finalizar o dia de hoje. Porque a gente vai rever um amigo que faz muito tempo que eu não vejo. E aí nós íamos tomar um café da manhã amanhã com ele. Nós íamos tocar até Venan Soares. Ele disse, não, cara, não importa o horário que vocês chegarem, vem aqui, eu vou chamar uma pizza para nós, a gente come aqui. Então, a gente vai até lá. E aí amanhã a gente chega em Novo Hamburgo. Já avisei o pessoal lá. Só é uma surpresa para o meu pai. Para quem não entendeu, gente, meu pai está doente. A gente está voltando com urgência por conta dele estar no hospital. e ele está agora na zona amarela, que ele já saiu do risco, né? Mas ele estava na zona vermelha, que seria a UTI. Então, a gente estava bem assustado. A gente está muito assim, em orações, a família toda. Porque ele tem muita vontade de viver, muita coisa que ele tem de sonho ainda para realizar. Tem os netos pequeninhos, os netos mais grandes, os filhos, né? Então, a gente está indo com urgência para lá. E a gente vai fazer uma surpresa para ele no hospital. Ele não sabe que a gente está indo. Então, vai ser muito massa. E já aproveitei para trazer a Lully aqui para dar uma caminhadinha. Lully, não, não, não. Para cá. Olha ali, cara. Comendo. Vem para cá. Mais. Comendo os negócios ali. Nem sei o que é isso, cara. Está louco. Vem para cá. Tem que estar sempre de olho. E a Lully está bem estressada também, né? A gente vem aí de uma semana rodando muitos quilômetros. Agora a gente bateu os 3 mil quilômetros já rodados aí. E depois que a gente chegar em Novo Hamburgo, aí ela vai poder ficar soltinha também. Aproveitar mais. Porque nós todos estamos estressados, digamos, com a viagem, né? A viagem cansa muito. A admiração pelos caminhoneiros que fazem isso sempre, né? Que é cansativo. Dois anos já que eu estava devendo uma visita para esse cara aqui. E viemos, passamos. Aqui a gente está em Venonso Aires. E fomos muito bem recebidos aqui, né? Nem parece que passou dois anos que a gente não se via. Esse aqui é um irmão da vida também. Isso foi uma passadinha mais rápida e a gente vai vir com mais tempo agora para ficar um final de semana. Mas ontem a gente falou que ia chegar na cidade. E eu disse, meu, a gente toma um café da manhã juntos. Ele disse, não, você vai chegar hoje, vem para cá. E a gente chegou já era meia-noite que estava ali esperando nós com pizza. Ficamos até as 3 da manhã conversando. E parece que nem passou dois anos, cara. Isso é muito massa. Esse louco tem um dos maiores corações que eu conheço. Então, não podia deixar de passar aqui. Por mais que a gente está com pressa, né? A gente passou e agora a gente vai pegar a estrada de novo. Sempre bem-vindos aí, os amigos. Tchau! Te amo nada, gás! Capaz de ele chorar ainda. Ele é muito emotivo. Que massa! A vida na estrada é isso, né? São eternas chegadas e despedidas. É sempre emocionante. Isso tem que aprender a lidar sempre. É, é verdade. É... A gente nunca sabe quando vai ser o último tchau, né? Porque a gente pega a estrada às vezes, fica longe, fica tempo sem se ver. Então, tem que valorizar muito o momento presente. É. A gente acho que foi o maior ensinamento nesse tempo longe, né, amor? É, é verdade. A gente tem que valorizar as pessoas que estão perto, né? É. E o momento presente também. Simbora. Agora, a próxima parada, eu vou com o burco. Ih! Amanhã a gente vai ir pra Porto Alegre no hospital. Esperamos que ele já esteja no quarto. Por enquanto, ele ainda tá na ala amarela. E... Se ele estiver no quarto, é melhor que daí a gente consegue entrar e filmar melhor, né? Sim. Uh! Fortes emoções. Fortes emoções. Olha só, gente. Ali, ó, é a Havan, né? Aqui de Lajeado. E diz que agora, na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, que a água tomou conta da Havan. Olha a altura que é, gente. E olha ali, realmente, ó, tá... Tudo meio destruído ali do lado ainda. Gente, olha a altura disso. Diz que foi tomado pela água. Até o teto. Até o teto. Cara, foi muito feia a coisa. Aqui dá pra ver que tá tudo meio destruído, meio descampado. Olha lá a estrada lá. Nossa! Isso que a gente passou na estrada por pelo menos duas pontes que tinham sido levadas pela água, né? Uhum. Em Santa Maria. Foi muito feia a coisa pra esses lados. Sim. Ainda o estado tá se reconstruindo, mas isso vai meses até realmente voltar ao que era, né? Sim, foi um estado, assim, de guerra aqui, gente. A situação foi muito, muito, muito feia. Olha só. Olha isso. Que loucura, hein? Botaria o teu mic. Já tô com o mic ligado. Botando verdinho. Estou com o mic ligado. Está ligado. Gente! Chegamos em Novo Hamburgo! Mostra a terra! Sim. Nossa, tô meio nervosa. Nossa. Gente do céu, vai rolar tanta coisa agora nesse final de dia. Uma delas que a gente tá indo buscar meu sobrinho, o Diogo, na escola. Deu certinho o horário. Sim. E a gente vai lá, ele não sabe. Ele espera que a minha mãe vai buscar ele. Sim. Só que ele tá muito ansioso. A minha irmã disse que assim, olha, tá tendo que controlar a ansiedade dele. Então ele vai ficar muito louco com a nossa chegada. Vai. Vai ser aquela loucura. Sim. A gente vai tentar filmar. Sim. Vamos. Ai. E depois a gente vai lá pra casa dos meus pais e vamos encontrar minha mãe, minha irmã e a mãe da Malu. Todo mundo se encontra lá. Deu assim, uma super casualidade da gente conseguir fazer esse encontro. Sim. Sem planejar. Sim. Quer dizer, a gente planejou, lógico, pra acontecer, mas foi algo que aconteceu assim, é o natural. Sim. Então, nossa, vamos lá, fortes emoções. Fortes emoções, bora. Retornamos. Novo Hamburgo, estamos a cá. Chegamos na escola. Vamos esperar ele agora. Sim. Tô nervoso. Tá toda a trupe aqui, Toda a trupe. Fechamos a Saravan aqui e vamos lá, gente. Falta pouquinho. Olha, tem umas crianças mais amigas. Tá vindo mais gente. Tá vindo umas criança maior. Lúria, vem pra cá, fica aqui. Espera um pouquinho. Eu quero filmar a cara dele quando ele nos lê. Sim. Nossa, que ansiedade. Cadê ele, gente? Gente, que demora. Cadê o burin? Nossa. Tô nervosa. As crianças tão empolgadas pra sair, nós tamo empolgadas também pra eles saírem, tá todo mundo ansioso, tá uma loucura, rapaz. Será que a gente vai ali na frente? Vamos ali na frente. Vai lá, então. Vamos. Olha lá. E aí, meu? Oi, guri. Oi, guri. Que saudade, guri. Oi, guri. Olha a lulia, olha a lulia. E aí, meu? Nossa, olha a lulia. Olha a lulia. Olha a lulia. Olha a lulia. ai. Olha o nome dela, que orgulho. Vamos lá, meu. Sabia que nós ia vim? Não. E aí, cara? Tá todo tatuado, deixa eu ver. Eu comprei um chapuí lá na banca do shopping por R$ 5,00. Nossa, que cachorroso, cara. Olha a lulia. Entra lá. Vamos de saravá. Olha a loucura. Não, olha a loucura. A lulia tá enlouquecida. Olha, olha ali, olha ali. Olha a saudade. Não, vamos deixar a lulia depois e a gente mata a nossa saudade. Olha ali, olha ali, olha ali. Jesus, olha ali, tá saindo pra trás dele. Não, não, Não sabe onde leva o primeiro. Tá louco. Vou deixar aí filmando pra ver aqui, ó, quando nós chegar. Será que escutaram? Não sei, vou apertar a campainha. Tá lá só. Não temos, né? Não, pode abrir. Nossa, olha a lulia. Meu Deus, a lulia tá louca. A lulia tá assim, ó. Olha uma aquecida. Ai, gente. Vamos lá. Ai, que bom. Tá linda. Tá escuridinha. Ah, não tô mais loura. Tá crescendo. muito saudável. Tá saudável no mapa, né? É verdade. É verdade. Deu tudo certo, gente. abastecendo o GNV aqui pela primeira vez no Brasil. Eu tive que só trocar ali o bocalzinho de abastecimento que tava da Argentina ainda. Isso aqui até se vocês tiverem interesse, comenta aí que nos próximos vídeos eu posso falar melhor sobre como abastecer o GNV na Argentina. E ontem, gente, foi uma loucura. Nossa. Meu Deus, eu revi a família depois de tanto tempo. Foi, assim, muita informação pra nossa cabeça. Foi. Eu tava bem, bem ponta, assim, as pessoas falando comigo, e eu, aham, aham, assim. Nossa, tá louca. E a lulia ficou lá no meus pais, e agora a gente tá indo lá pro hospital, pra primeira vez, né? A gente conseguir ver meu pai, e de surpresa. Sim. Gente, e no meio dessa situação, a gente esqueceu de contar uma novidade bem legal pra vocês, e que agora a gente lembrou e pensou, poxa, vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque é algo importante, e é algo que vai nos ajudar a viver melhor na estrada, financeiramente falando, e a gente acredita que pode ajudar vocês também. A gente conheceu um cara muito legal, que é o Bruno, ele trabalha há mais de três anos com marketing digital. A gente não estaria divulgando isso, se a gente não acreditasse e visse uma grande oportunidade pra gente, e pra vocês também trabalharem de casa, ou melhor, trabalharem aonde vocês quiserem. O Bruno, ele tem um curso que ele ensina as pessoas a viverem do digital, gente, inclusive, eu e o Rafa, estamos fazendo esse curso, e a gente vai deixar o link desse curso aqui, e se você comprar esse curso, inclusive, você vai estar nos ajudando também. Bom, gente, cheguei aqui no hospital agora, e a Malu não pôde subir, porque é só um acompanhante, tô bem nervoso, porque ele é uma surpresa, então, quero ver como é que vai ser a reação dele. Infelizmente, não vou poder filmar a chegada, porque a Malu não conseguiu subir junto, mas, dependendo de como ele tá pra conversar, a gente filma um pouquinho ali, porque é o Severino, né? Adora falar e aparecer, enfim, vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Gente, acabamos de sair ali do hospital. De como ele tava, quando a gente chegou, e de como ele tá agora. É bizarro, assim. Depois a Malu vai fazer nosso café da manhã, e eu vou descer um pouquinho pra tomar o café da manhã com ela. E aí Amém. Amém.